Senhoras e senhores, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, a vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas, senhora Amina Mohamed, o ministro de Estado da Secretaria, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Márcio Macedo, a secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento, senhora Renata Amaral. Com a palavra, a secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento, senhora Renata Amaral. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, é uma honra estar ao lado do ministro Mauro Vieira, ministro Márcio Macedo e da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed. Eu vou fazer alguns comentários iniciais sobre a agenda de implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em relação ao Brasil e especificamente em relação às atividades e iniciativas do Ministério do Planejamento e Orçamento. A implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é uma das tarefas mais prementes e, ao mesmo tempo, desafiadoras da comunidade internacional. Trata-se de requisito incontornável para o sucesso da transição verde e para a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável que incorpore de forma equilibrada as dimensões econômicas, social e ambiental. Dados preliminares do relatório quadrienal da ONU sobre a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, cuja versão final será apresentada em setembro próximo em Nova Iorque, indicam que o processo de implementação da Agenda 2030 está avançando em um ritmo muito aquém do necessário, com diversas áreas tendo passado por retrocessos consideráveis nos últimos anos, devido principalmente aos impactos adversos e duradouros da pandemia COVID-19. Diante desse cenário, é consensual que o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento sustentava até o prazo acordado de 2030, exigirá uma aceleração significativa do ritmo de implementação que tem se observado até o momento. O Brasil não é uma exceção nesse quadro geral, conforme apontado por estudos recentes que procuraram avaliar o status de implementação dos ODSs pelo país, como o quarto relatório Luz da Sociedade Civil Agenda 2030, publicado no ano passado, em 2022, que apontou uma tendência de retrocesso em praticamente todos os objetivos do desenvolvimento sustentável nos últimos anos, com destaque para a recadização da pobreza, educação, igualdade de gênero, saneamento, redução das desigualdades e combate à mudança do clima. Dado seus pesos político e demográfico, o Brasil tem um papel central a desempenhar nos esforços globais de acelerar a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Pela transversalidade da Agenda 2030, o esforço doméstico de acelerar a implementação dos ODSs exigirá uma frente de trabalho que abarque o governo, tanto federal quanto em nível subnacional, e a sociedade civil. Importância de eventos como este de hoje, que junta diversos órgãos governamentais para discutir a implementação dos ODSs no Brasil, permitindo que cada um contribua com a sua perspectiva institucional e a presente, com base nas suas respectivas áreas de atuação, iniciativas em curso ou futuras que possam contribuir para acelerar o processo de implementação do âmbito doméstico, são extremamente relevantes. Vou delinear algumas ações específicas do Ministério do Planejamento relacionada à implementação dos objetivos, para finalizar a minha fala. Primeiramente, o Plano Plurianual 2024-2027, que conta com a participação inestimável da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Márcio Macedo, que viajaram ele e ministra Simone, as 27 capitais do país, fazendo um PPA participativo. Esse plano trata-se do plano que norteará as políticas públicas do Brasil pelos próximos quatro anos. É um processo de elaboração que contou com a participação de todos os ministérios, de modo a garantir que o PPA contemple os programas tidos como prioritário por todas as áreas do governo. As contribuições dos órgãos governamentais se deram por meio de dois ciclos de oficinas e houve amplo processo de consulta popular, baseado na lógica de um PPA participativo na percepção de que as políticas públicas devem ter presentes as contribuições trazidas pelos setores da população com maior capacidade de indicar as necessidades de cada região do país. Clara convergência entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o PPA, que conta com cinco agendas transversais relacionadas à Agenda 2030 e estarão em destaque nesse plano plurianual. Transição Verde, Crianças e Adolescentes, Mulheres, Igualdade Racial e Povos Indígenas. As agendas transversais criadas no PPA atual pressupõem diversidade de execução da política por variada rede de órgãos e unidades, centralidade de orientação técnica no Ministério Coordenador da Política e compartilhamento de processos decisórios entre os níveis estratégicos que planejam e executam a política, o que potencializa a articulação governamental em torno do alcance dos ODSs. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, a atuação do planejamento com os bancos multilaterais de desenvolvimento. Nós somos ponto focal para a BID, CAF, Fomplata, Banco Africano e Banco de Desenvolvimento do Caribe, que atuamos junto com eles com vistas a maximizar recursos direcionados ao avanço da implementação dos ODSs em nível global, mas com impacto sobre o processo de implementação no Brasil especificamente. Alguns exemplos, o projeto Amazônia Sempre, Coalizão Verde, o início da discussão sobre como instrumentalizar os recursos dos bancos para avançar o processo de integração regional, que aborda diversos aspectos da agenda mais ampla do desenvolvimento sustentável, contribuição para a recomposição de recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento, relevância da agenda de gênero em todo esse processo. Comissão de Financiamento Externo, que também está com a minha secretaria, existe um programa de estratégia e reformulação de uma estratégia para a comissão no âmbito desse processo para incorporar o grau de aderência aos ODSs como critério de avaliação dos projetos de financiamento externo com garantia soberana da União para entes nacionais e subnacionais. Por último, eu gostaria de destacar a participação do planejamento das discussões interministeriais lideradas pela Secretaria-Geral da Presidência, com vista à revisão do decreto de instalação da Comissão Nacional dos ODSs. Trata-se de um foro que exercerá a função de coordenar e induzir o processo de implementação dos ODSs, contando com a participação de órgãos governamentais e entidades da sociedade civil. O planejamento integra, junto com a ABC e o Itamaraty, com a Secretaria-Geral da Presidência, o comitê diretivo conjunto responsável por monitorar a implementação do marco de cooperação da ONU do Brasil. O marco constitui o principal instrumento de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação das atividades da ONU do Brasil, com o intuito de apoiar a implementação da Agenda 2030. Em suma, esse marco tem o objetivo de complementar as iniciativas domésticas do Brasil que visam a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Atualmente está em curso o processo de implementação do marco para o período 2023-2027. Finalizando a minha fala, ministro, só gostaria de ressaltar a importância da presidência do Brasil no G20 no ano que vem e a importância que essa agenda e a implementação da Agenda 2030 ganha com a presidência brasileira no palco global no próximo ano. Obrigada. Bem, ouviremos agora, senhoras e senhores, o ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, com a palavra o senhor Márcio Macedo. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Estou vendo aqui tantos rostos que estão construindo esse novo momento do nosso país. Eu quero abraçar a todos e a todas e agradecer aqui a presença. Quero cumprimentar o embaixador Mauro Vieira, que vem ajudando o presidente Lula a reestabelecer as relações diplomáticas com o mundo inteiro. que tem feito um belo trabalho e leve meus cumprimentos a todos que fazem o Ministério das Relações Exteriores, que são profissionais qualificados, que têm ajudado o Brasil nesse novo momento. Quero abraçar a mina Mohamed, agradecer pela presença dela aqui no Brasil. Depois de um teneboso inverno, vem alguém de alto nível das organizações internacionais para o nosso país. Esse é o momento que nós devemos festejar a sua presença aqui e o papel que a senhora tem desempenhado na agenda 2030 no enfrentamento da fome e do desenvolvimento sustentável no mundo. Sejam muito, sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar a Renata Amaral, que aqui representa o Ministério do Planejamento e Orçamento, e a ministra Simone Tebit, que foi uma parceira nesse processo de construção do planejamento participativo. Uma guerreira que viajou comigo o Brasil inteiro, ouvindo o povo brasileiro, para que as impressões digitais da nossa gente estejam no planejamento do país para os próximos quatro anos. Eu vou ser muito breve, mas queria dizer para vocês e para a mina que nos visita, que nós tivemos os últimos seis anos de muita desconstrução do arcabouço democrático do país e das políticas públicas que tinham sido construídas ao longo da redemocratização do país, e em especial dos últimos treze anos de governo, antes da interrupção por um golpe parlamentar, que o mesmo congresso que caçou uma presidenta honesta, sem cometer nenhum crime de responsabilidade, a inocentou. E falo aqui com muita tranquilidade que fui deputado por dois mandatos, não falo, e sei que ali o Congresso Nacional é a casa do povo brasileiro, e corrigiu o seu erro histórico. Eu quero dizer para a senhora e para todos que nos ouvem nesse momento, que esses últimos quatro anos em especial foram de desconstrução de políticas públicas, de enfrentamento às instituições democráticas do país, e de desmonte das políticas de proteção à pessoa humana e ao cidadão. A eleição do presidente Lula traz um processo de reabertura dos canais de participação da sociedade, de forma plural de reconstrução dos equipamentos democráticos do país, de relação republicana com os entes federados, e uma relação harmoniosa e respeitosa com os poderes da república, o poder legislativo, o poder judiciário, e uma política de parceria com os estados federados brasileiros e municípios. Nesses seis meses, o presidente Lula determinou prioritariamente que fosse restituído todos os programas que protegem a pessoa humana e que fortalece a cidadania. Então, nós reestabelecemos o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, investimentos na cultura, como a Lei Paulo Gustavo, a proteção ao meio ambiente, com os números de desmatamentos reduzindo consideravelmente, já são os menores desde a série histórica instituída, da estruturação do farmácia popular, do plano safra, do Brasil Sorridente, do plano nacional de alimentação escolar, e um processo de equilíbrio da economia do Brasil, que atenda o controle fiscal, de controle da inflação, mas que também dê as condições para que o país possa se desenvolver, gerar renda, gerar emprego, e incluir todos os brasileiros nesse imenso mercado de massas que é o nosso país. Então, é um processo que está sendo feito da reforma tributária. A senhora tem uma ideia, mais da metade da população brasileira está endividada nesse momento. Então, o governo fez um programa chamado Desenrola Brasil, de recuperação e renegociação. A senhora tem uma ideia, mais de seis milhões de pessoas foram atendidas, que deviam R$ 100,00 e que estavam endividadas, que foram nessa primeira fase já resolvida, e em setembro tem uma abrangência maior que muda a categoria, para que os cidadãos e cidadãs possam resolver os seus problemas financeiros. O povo é bom pagador. Se ele tiver oportunidade, ele não deve e gera a economia do nosso país. E, como a Renata colocou aqui, nós fizemos um processo de participação da sociedade na construção do planejamento do nosso país. O presidente Lula, na primeira ação, no primeiro dia de governo, ele restituiu o Conceia, que é um Conselho de Segurança Alimentar, que carrega na sua história conceitos como o do Bolsa Família, elaboração do Cisterna para Todos, do Água para Todos, que enfrenta, com a ampla participação da sociedade, a fome no nosso país. Então, foi restituído. A mesma comissão que foi cassada pelo governo anterior, no primeiro dia do governo dele, foi restituída pelo governo Lula, no primeiro dia do governo do presidente Lula, e está trabalhando para que agora, em dezembro, a gente faça a maior conferência de segurança alimentar do nosso país, para renovar a direção e para produzir políticas públicas que vão nortear a ação do governo do presidente Lula. Foi criado também, eu estou falando tudo isso, porque é um processo muito intenso de trabalho nesses seis meses, para estar em sintonia com os compromissos que o Brasil tem com a ODS. O presidente instituiu o Conselho de Participação Social. Todas as entidades do povo que têm representação nacional, são 68 entidades, compõem um conselho que vai fiscalizar e assessorar o presidente Lula na produção das políticas. E eu queria caminhar para o fim, para dizer que o Brasil voltou. Mas o Brasil voltou e encontrou novamente 33 milhões de famintos, passando fome nesse momento. Esse momento que eu falo tem 33 milhões de pessoas que não tiveram uma refeição ainda. São 125 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência proteica. O Brasil voltou e encontrou o maior desemprego da história do nosso país. O Brasil voltou e encontrou 14 mil obras paradas, das quais 4 mil obras na educação. Eu estou falando de escolas e de creches para o povo mais pobre do nosso país. Mas eu quero dizer para a senhora que o Brasil voltou com o presidente Lula. E todas essas ações desses primeiros seis meses vão na direção de fortalecer a pessoa humana. E agora se inicia um novo ciclo, nesse segundo semestre. O presidente vai lançar agora o PAC, o novo PAC, onde todas as obras de infraestrutura necessárias desse país vão dar andamento, para que o Brasil possa criar as condições objetivas de escoar a sua produção, de aumentar o PIB, de gerar emprego, de gerar renda, para que a gente possa ser compatível com a necessidade, o crescimento seja compatível com a necessidade da nossa gente. Então, eu quero dizer para a senhora, eu não sei se a senhora vai estar aqui na cúpula da Amazônia, que vai acontecer agora, que é um dos temas centrais de prioridade do nosso governo, que é a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. O presidente Lula vai reunir os países amazônicos na cúpula. E, antes disso, nos dias 4, 5 e 6, nós faremos os diálogos amazônicos. Uma parceria, estou caminhando para o fim, ministro, uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores e as organizações do povo do nosso país. Nós achávamos que ia ser umas 500 pessoas, já vão 5 mil inscritos de todos os países amazônicos, para que a gente possa discutir e fazer o ponto de intercessão com os chefes de Estado. Levar a proposta das cinco mesas, que serão cinco mesas oficiais e mais 405 mesas autogestionadas pelas organizações da sociedade civil. Então, se a senhora estiver por aqui, é a nossa convidada para participar dos diálogos amazônicos e poder presenciar as organizações sociais dos oito países amazônicos poderem contribuir para esse novo momento da história do nosso país e os desafios que nós temos da humanidade, de combater a fome, de proteger os recursos naturais, de poder gerar desenvolvimento para toda a nossa gente. Muito obrigado, seja muito bem-vinda ao nosso país. Na sequência, ouviremos a vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas, senhora Amina Mohamed. Muito obrigado. Queridos colegas, amigos, amigas, bom dia. Eu gostaria de agradecer às excelências, ao ministro das Forças de Força do Brasil, meu querido amigo, Mauro Vieira, nós começamos a fazer o STGs juntos e é maravilhoso ver você em liderança aqui. Para o meu amigo, o ministro da General Secretariat da Presidência, e a dizer que o convidado, talvez eu vou um pouco mais antes para preparar o ground para você amanhã em Belem. Mas eu gostaria de agradecer a minha senhora, a senhora do secretário para o Internacional Affairs e Development do Ministério do Plan e Budget, Madame Renata Amare. It is lovely to hear your words. I am very grateful to the government of Brazil for this invitation. Thank you for hosting me in this important conversation, which couldn't be more timely. We are coming halfway through the STGs. In many ways, the Sustainable Development Goals were born in Brazil. From the Rio to Rio, plus 20, Brazil has always been a leading voice of a model of development that integrates the socio, economic, and environmental dimensions. And it's a model of development that puts economic transformation at the center. And we have seen this through many initiatives. and I will tell you that the Bolsa Família is a global household name. It is an initiative that has spanned the world born in Brazil. And a new paradigm, of course, that applies to all countries universally. This is what the SDGs has done differently from any other agenda. It is a global agenda focusing on financing, trade, and technology. But it goes far beyond north-south approaches. The spirit of transformation is what the SDGs are all about. But today, the halfway point of the 2030 agenda, we face a sobering reality. Right now, the global community is failing people and the planet. Just 12% of the 140 SDG targets for which we have data are on track. Progress on more than 50% of the targets is weak and insufficient. And 30% have stalled or gone into reverse. And these include fundamental targets on alleviating poverty, hunger, and devastating impacts of climate change. And there is a global blind spot on 29 targets for which we lack the data that we can even judge the progress. And these statistics are not just numbers on a page. They have real-world consequences that are being felt across the globe in each and every one of our countries. For example, hunger has increased, pulling the world back to 2005 levels. And at current rates of progress, only 30% of all countries could achieve SDG 1 on poverty by 2030. Some 3.3 billion people are living in countries burdened by crippling debt, forcing governments with already meager budgetary resources to spend more on debt servicing than on health or education. Our planet is a boiling point and we're risking losing the fight against a changing climate, pollution, and epic levels of biodiversity loss. And so, excellencies and friends, these many challenges are playing out right here in this region. The region was heavily affected by COVID-19 and many countries are still struggling to recover not just from the health consequences but the socioeconomic impact. Women have been hardest hit, they make up more than half of Latin America's informal economy and putting them in a precarious position as regional growth prospects begin to dim. Across the region, including here in Brazil, we've seen a rise in poverty and extreme poverty between 2020 and 2021. Add this to the worrying picture of increased debt and low growth, the emergency of climate, the impacts of war in Ukraine, and the interconnected crisis of food systems, energy, and finance. Taken together, these challenges mean that just a quarter of the SDG targets are projected to be met by 2030. The time, of course, correction is now. The actions that have been taken by Brazil give all of us hope domestically and as it takes back its important role in the multilateral family. Brazil's leadership will be essential as we raise our ambition on the SDGs, on climate, and on reforming the international financial system. As the next chair of the G20 and of COP30, Brazil can inspire collective global action towards the 2030 agenda. Actions like boosting SDG investment in energy transition, renewables, climate action, and justice, biodiversity and nature, sustainable food systems, digital connectivity, quality education, decent jobs, and social protection. Action like advocating for an SDG stimulus to provide immediate relief that reforms our multilateral development banks and our international financial institutions and ensuring that developing countries have a strong voice at the decision-making table. An action like Increase South and Triangular Corporation to achieve the SDGs, which Brazil has prioritized in recent years. Excellencies, dear friends, the SDG summit in September will be central stage for the world to come together around the decisions necessary for us to put the world back on track for a fair, inclusive, and sustainable future for everyone. The SDG is urging leaders to come to the UN General Assembly and the SDG summit, ready to contribute with a rescue plan for the SDG's people and planet. This means arriving with concrete national commitments and action plans to accelerate progress towards the SDGs. Brazil, as always, will be the first country to take the floor, as it has done since the creation of the UN, and President Lula will have the world's attention. His voice will set the tone and can help to inspire the world, and the examples from Brazil can show that achieving the SDGs is possible. It's possible at scale, and if we raise ambition and summon the political will to do so. We encourage Brazil to be as concrete as possible on what it has implemented domestically, and we've just heard that from the minister, the challenges it faces, and the experiences that it can share with others. Lessons must always be learned. I'm grateful for the opportunity today to hear firsthand from some of these insights. Brazil is known around the world for its football, so you know better than any country that all games are won in the second half. I'm convinced that this is also the case for the SDGs. As we enter the second half, we see Brazil as a fundamental player to help us take to a victory for people and planet. I look forward to a frank and open conversation today. We do believe that Brazil is back, and we are accompanying you and your journey, but we're also relying on your leadership in a troubled world where geopolitical tensions are impacting each and every country as we try to attain the goals that we have made promises to our people. So thank you so much for having me, and I look forward to the discussion this morning. Obrigada. Com a palavra o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Senhora vice-secretária-geral da ONU e cara amiga Amina Mohamed, ministro Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência da República, Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento. senhoras e senhores, é um grande prazer receber hoje aqui no Palácio do Tamaraty esse seminário Acelerando a Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030 no Brasil, organizado pelo Ministério das Relações Exteriores e em parceria com a Fundação Alexandre de Gusmão, cuja colaboração muito agradeço, igualmente agradeço o Sistema ONU no Brasil pela parceria na concepção e no planejamento desse evento. Queria, ao iniciar, agradecer a presença da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, do ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, e a secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento, Renata Amaral. Gostaria de destacar o firme e revigorado engajamento do Brasil com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda de Desenvolvimento Sustentável em suas três dimensões, social, ambiental e econômica, incluindo o hiperativo de erradicação da pobreza, é prioridade absoluta do governo brasileiro. Esse seminário ocorre nesse contexto mais amplo de renovação do compromisso brasileiro com a Agenda 2030. Compromisso evidenciado há duas semanas durante o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado na sede da ONU em Nova Iorque, contou com ativa participação de delegação brasileira diversa e numerosa. O Fórum é o principal mecanismo de acompanhamento e revisão da implementação da Agenda 2030 e de seus objetivos de desenvolvimento sustentável. O Fórum, porém, nasceu antes mesmo da própria Agenda 2030, como resultado do documento final da Conferência Rio Mais 20, como mencionado pela Vice-Secretária Geral da ONU, intitulado O Futuro que Queremos Adotado em 2012 no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, o Brasil tem historicamente desempenhado um papel de liderança na Agenda Multilateral de Desenvolvimento Sustentável. E esse papel resulta de um esforço coletivo de nossa vibrante democracia, beneficiando-se de contribuições de órgãos governamentais, ministérios, academia, organizações da sociedade civil e demais partes interessadas em todos os níveis. O Ministério das Relações Exteriores sente-se honrado em fazer parte desse esforço coletivo. Somos um país cuja rica diversidade deve estar refletida em todas as etapas da formulação de uma política externa democrática e participativa. No que diz respeito à implementação da Agenda 2030, o engajamento de variados atores é um compromisso com essa política externa democrática e participativa. é também a garantia do pleno êxito da política brasileira de desenvolvimento sustentável a partir da execução e do monitoramento periódico da implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O público diverso deste seminário denota tanto o interesse no tema quanto o compromisso com a Agenda 2030 de forma ampla por parte do governo e da sociedade civil brasileira. tendo em conta que os objetivos e metas da Agenda exigem um trabalho conjunto de todos em todos os níveis o marco de cooperação para o desenvolvimento sustentável para o período 23-27 entre o Brasil e a ONU que será assinado em seguida foi elaborado com base em amplas consultas às diferentes partes interessadas. O processo envolveu o Ministério das Relações Exteriores por meio da Agência Brasileira de Cooperação a Secretaria Geral da Presidência da República o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Escritório da Coordenadora Residente da ONU no Brasil. Inclusive em sua natureza o documento fornece portanto um importante marco orientador da parceria entre o governo brasileiro e a ONU para a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Senhoras e senhores o seminário de hoje por ocasião da visita ao Brasil da Vice-Secretária Geral da ONU Amina Mohamed ocorre igualmente no contexto dos preparativos para a cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que terá lugar em setembro próximo em Nova Iorque às margens da Assembleia Geral da ONU. Como se sabe a Agenda 2030 estabelece o prazo de 15 anos para a plena implementação dos ODS e desde a adoção da Agenda 2030 transcorreram-se pouco mais de sete anos metade da data limite para a obtenção dos 17 objetivos e 169 metas. Nesse sentido a cúpula constitui oportunidade única para renovar os esforços da comunidade internacional no sentido da plena implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na perspectiva do Brasil o principal objetivo da cúpula deverá ser mobilizar os países no sentido de recuperar os avanços na implementação dos ODS que foram revertidos em razão da pandemia de Covid-19 e de múltiplas crises e desafios globais. O Brasil entende que a representação dos países no mais alto nível possível será fundamental para o êxito da cúpula e sobremaneira para a reafirmação do compromisso político com a implementação da Agenda 2030. Não se pode perder de vista o foco principal da cúpula que o foco principal da cúpula deve ser preencher as lacunas de implementação da Agenda 2030. Senhora Vice-Secretária-Geral, conte com o engajamento ativo do Brasil tanto na cúpula dos ODS quanto no pleno cumprimento de todos os objetivos e metas acordadas na Agenda 2030. Ao passo que o Brasil reafirma seu compromisso com a Agenda 2030, não posso deixar de externar a nossa preocupação com a forma como nós, a Comunidade Internacional, estamos retrocedendo na conquista de muitos objetivos e metas traçadas, em particular na obtenção daqueles que dizem respeito à erradicação da pobreza e da fome. Ao encerrar o processo de revisão quadrienal da Agenda 2030 e alcançar metade do ciclo de sua implementação, resta evidente que é real o risco de não ser cumprida a promessa de alcançar o desenvolvimento sustentável como constante da Agenda 2030. Como demonstra o relatório do secretário-geral da ONU divulgado recentemente e intitulado O Progresso Rumo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, verificou-se que 50% das 140 metas avaliadas sofreram desvios moderados ou severos em seus processos de implementação. 30% não tiveram progresso ou foram revertidas e apenas 12% evoluíram como planejado. Outra importante conclusão do relatório merece destaque. Embora a falta de progresso na implementação dos ODS seja universal, os países em desenvolvimento são os mais afetados e de forma desproporcional pelos retrocessos provocados pela pandemia de COVID-19 e acrescento pelo aumento das taxas de juros e pela caristia dos preços de alimentos e de energia a nível mundial. Ao afirmar que as pessoas mais pobres e vulneráveis sofrem com as consequências da reversão de certos objetivos e metas do desenvolvimento sustentável, o relatório reconhece que a falta de representação desses países na arquitetura de governança global e nas instituições financeiras internacionais não permite que a perspectiva e as necessidades prementes desses países sejam adequadamente consideradas. O Brasil está de acordo com o secretário-geral da ONU, António Guterres, em seu relatório. Essa situação precisa mudar. Se, como alertou o secretário-geral da ONU, não desejamos que a Agenda 2030 se torne um epitáfio para um mundo que poderia ter existido, a hora de agir chegou. O desafio da implementação torna-se também uma oportunidade para a reafirmação da centralidade da Agenda 2030 como plano de ação coletivo e multilateralmente acordado. Os Estados-membros da ONU devemos, portanto, envidar esforços no sentido de acelerar a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, no evento de hoje, neste evento de hoje, foi possível entender um pouco sobre o que o Brasil está fazendo e também o que ainda precisa fazer para avançar na implementação da Agenda 2030, de forma a alcançar em tempo hábil todos os objetivos e metas acordados. esperamos que este evento contribua não só para o exercício de olhar para o que fizemos, as lições aprendidas, as boas práticas a partilhar, mas também para olharmos para o futuro, para áreas em que estamos atrasados, nas quais precisamos reforçar o diálogo, a cooperação e as parcerias. Agradeço pelas ricas exposições feitas pelos membros da mesa. O seminário de hoje demonstra que a implementação da Agenda 2030 é levada a cabo pelas mais variadas esferas do governo federal brasileiro, mas não se limita a ele. Hoje o Brasil reafirma, portanto, seu compromisso com a Agenda 2030 em uníssono e em sua ação diplomática trabalhará de forma construtiva para estar seus pares nesse mesmo sentido. Agradeço a presença de todos, em especial da vice-secretária geral da ONU, Amna Mohamed, do ministro Macedo, da secretaria-geral da Presidência da República e da representante do Ministério do Planejamento, Renata Amaral, pelas contribuições aos nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.